Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Veltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, nosso Ateliê na TV, começando mais uma semana com muita alegria, com muito artesanato, como é bom estar diariamente do lado de vocês. E muito obrigado por deixar o Ateliê na TV entrar na casa de vocês com o único propósito, o único objetivo, trazer através do artesanato, alegria, muito amor e esperança para a casa de todos vocês. No programa de hoje a Tati vai ensinar o Maclant, olha que chique, até o nome, Maclant maravilhoso, trouxe muita surpresa, não, essa é a peça da Eliana Cândido, então mostra a Eliana Cândido, pronto, mostra, essa aqui é um porta-bolo maravilhoso da Eliana Cândido, A Eliana Cândido está aqui do meu lado direito, sorrindo, sempre feliz, ela vai trazer para vocês essa bolsa aqui, está aí a Eliana Cândido, que inclusive vem novidades por aí, estavam me contando nos bastidores, e tem a Tati Rocha com a Clutch, agora mostra a Clutch, que linda, olha a linda a Clutch, depois a Clutch entra, é isso? Olha a Clutch aí, ó, uuuuuh! E não esqueça de falar para todo mundo que nós estamos no ar, para trazer para você alegria, esperança e muito amor através do artesanato, que pelo menos nesses 45 minutos a gente possa esquecer um pouco de tudo que não está nos fazendo bem, está deixando a gente ansioso, não está fácil para ninguém, mas nós também sabemos que o artesanato está aqui, para ajudar a fazer com que a gente se sinta mais leve, mais tranquilo, para passar por esses dias aí, que não estão sendo fáceis para muita gente. Tati, bom dia, é uma Clutch chique, bem colorida, né Tati? É verdade, bom dia a todos, é uma Clutch de ombro, peça para iniciante, fácil. E com os materiais de sobra, olha só, acredite se quiser, é botão de pressão, aquela... Deu um efeito legal, né, com as cores todas, né? E é legal porque assim, às vezes a gente sempre tem um botão de pressão, que ou a gente amassa, ou que sobra, acaba perdendo par, e aí você sempre vai guardar, então guarda esse botãozinho de pressão, tenho certeza que você tem no seu ateliê, e se você pode, claro, mudar aí as cores, fazer, né? É linho, saja, o que é o tecido? O tecido, ele é um linho. É um linho lindo, né? É, ficou bacana. Depois a gente vai mostrar as outras peças que gentilmente a Tati traz aqui, e o legal que a Tati comentou, peça fácil para quem está chegando agora, tem muita gente nova entrando no mundo da costura criativa, e peça vendável, né Tati? Clutch, todo mundo gosta, né? E Doutor, você falou tudo, é rápida, fácil e vendável. Então, é uma peça que tem muita saída, muita... Ela, inclusive, ela pode funcionar de carteira, de mão, uma clutch, ou de ombro, por isso que ela vem também com a alça. Tem aquela argolinha para você trocar a alça. Então, você pode tirar, colocar, fica super fácil, e é sobra mesmo. Tanto que eu usei o linho, mas você pode usar um tecido tricoline, 100% algodão, usar o que você tiver. Aqui, a medida é 15 por 21. Então, nós vamos usar 15 por 21 no linho, tá? Na manta, eu usei a manta aqui, R1 ou R2. Fica à vontade do que você preferir. E também o forro, na mesma medida. Então, 15 por 21, mesma medida. O nosso zíper, vou dar até uma dica bem legal, porque assim, o zíper, você sempre vai usar na medida da largura do seu tecido principal ou forro, diminuindo 3 centímetros. Por quê? Porque esse é um zíper comprado, e a gente vai fazer ela de uma forma diferente. Aqui, neste ladinho, a gente vai colocar um terminal com o viés. Então, claro que você pode fazer com tecido, se você quiser. Lembrando que o tecido ou o viés tem que ter 3 centímetros. Eu deixei aqui pra mostrar, olha. É simples. Esse meu viés que eu tenho, ele é bem bonito, ele é dourado. Você vai vir no final aqui do seu zíper, dobrar ele e passar uma costura no quadradinho. Então, ele vai ficar... E esse acabamento faz toda a diferença, né? E é legal, porque assim, essa necessaire, ela vai ter também um acabamento bonito no final do zíper. Acaba aparecendo, né? Isso, acaba. Ela aparece um pouquinho. Porque às vezes, quando a gente vai fazer alguma necessaire, a gente tem dificuldade na hora de virar a peça, aquele zíper tá meio tortinho. Então, assim, vai ficar bem bacana o seu acabamento. Qual que é a medida de novo? É, 15 por 21. 15 por 21. E o nosso zíper, então, ele vai ter 17 centímetros. E faz o terminal de 3. Legal. Fez isso, é o que nós vamos precisar. Aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou colocar a minha estrutura, a manta R1 ou R2, aqui atrás. Pode colocar uma costura, passar uma costura reta em todo o quadrado, pra que você faça a aderência da sua estrutura. E a gente vai medir a metade, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu venho aqui, olha. No meio da peça, eu vou riscar. Venho com a canetinha. É importante, nessa hora, a gente usar uma canetinha mágica, tá? Aquela que apaga com ferro, pra gente fazer os riscos. Fiz e fiz um outro aqui na horizontal. Então, dobrei e fiz um outro risco também. Lembrando... Também é da Lamax, a canetinha, né? É, ótimo. Essa canetinha é legal que você troca depois o refio. Olha só, fez isso, você vai medir exatamente, tem que ser 3,5 cm, tá? Pra essa medida, ela ficar certinha. Então, eu vou vir 3,5 cm e vou fazer riscos, tanto na minha de um lado, quanto do outro também. Tanto em cima, quanto embaixo também. Então, olha. Venho... Vou mostrar a peça do lado, ou dá pra colocar a pecinha do lado, pra quem tá chegando agora, né? Isso. Que é uma clutch, né? Aí já tem como ver a peça, que tá linda. Tá linda, bacana, né? Olha essa produção, vou te falar, e já coloca a peça do lado aí, pra quem tá chegando agora. Ficou bacana, ó. Peça fácil, né, Tati? Fácil, doutor. Adoro peças fáceis e que todo mundo pode fazer, mesmo quem tá começando. Fiz os riscos, vai ficar vários quadradinhos, tá? Como se fosse um jogo da velha. Então, fez esses riscos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar uma costura, zig-zag, decorativa, o que você quiser, em todos estes riscos, tá? Ele vai servir como guia. Passou essa costura, até pra ficar bonito mesmo. Fez isso, eu usei até uma linha de costura dourada. Deu um toque todo especial. Venho aqui, e agora? Passo com o ferro. É importante pra tirar a marca... Pra assumir. Pra assumir essa marca que ficou da canetinha mágica. Fez isso, olha só que legal. A gente vai vir, como eu disse, com o botão de pressão, a Lan Max tem um estojo multicolorido. Então, tem aí diversas cores pra você brincar. Lembrando que o botão de pressão, ele é de plástico. E vem também com o aparelho, que é o aplicador. Ele é portátil. Você pode aplicar, lembrando que ele fica permanente. Então, pra isso, olha, em cada quadradinho, eu vou vir com o meu agulhão. Venho aqui. Vou marcar no centro com o meu agulhão. Não se preocupe, ele vai transpassar a manta. E, ó, vou colocar um azul. Pra ficar bem destacado aqui, pra gente ver. Tanto faz aqui, você colocar o macho ou a fêmea, é o que sobrou mesmo, viu? Porque não vai aparecer e não vai ter a utilidade dele. Só vai ser decorativo. Venho aqui com o meu aparelho, o aplicador. Com essa parte de baixo, lisa, preta, ele vai vir em contato com o meu botão liso, preto. E a parte de trás, que é onde tem o silicone, vai vir aqui, ó. No botãozinho, bem na pontinha, pontiaguda. Só fiz isso e olha aí, ó. Ele já fixou. Eu tô imaginando, né? A gente tá falando de clutch, de bolso, mas a criançada ia adorar. Ai, é verdade. As crianças também iam adorar uma bolsinha toda colorida, pra sair pra passear, né? Eu pensei até numa linha infantil, porque acaba sendo lúdico, né? Sim. A criança vai olhar, vai querer essa forma colorida e vai ficar bem bonito, atraente. Olha o que tem de beijo pra Tati aqui, a Vera. Beijo pra Tati, doutor César, também adora o trezanato da Tati, de Jundiaí. A Cidinha falou, manda um beijo pra Tati, doutor. Ela é demais, né? Explica muito bem. Ela que tá te mandando um beijo de Santos e Taquera. As aulas da Tati são muito práticas, um beijinho grande. É claro que o nosso Toninho tá acompanhando um beijo pra você, Toninho. Deve tá fazendo uma pressão pros netos, que eu já tô até imaginando. Que a Tati cajou recentemente, agora o Toninho tá fazendo campanha, hashtag, quero ser vovô. É isso, né, Toninho? E vai ser o primeiro, hein? Muita gente mandando beijo aqui. Doutor, parabéns pelo programa, eu conheci a Tati pessoalmente lá na África. Uma simpatia a ela. Falou que não conseguiu me conhecer. Um beijo, obrigado pelo carinho. A Márcia também, maravilhosa. As suas criações são fantásticas. Beijos, muita gente aqui do Tatuapé mandando beijos. Piracicaba te mandando beijo. Olha o fã clube aqui. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando. E vamos aproveitar que nós estamos ao vivo. Quem quiser tirar qualquer dúvida pra aula da Tati, assim como pra aula da Helena Cândido, fique à vontade, tanto pra falar da onde estão acompanhando, ou se quiser deixar um beijo pra ela, ou se tiver qualquer dúvida em relação à aula. É muito legal e muito importante sempre a participação de vocês pra incentivar os nossos maravilhosos professores pra trazerem mais ideias e peças pra vocês. Com certeza. Beijo grande. Obrigada pela participação, carinho. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o nosso zíper. Lembra dele que o zíper, ele tem que estar com os dentinhos virados pra baixo. Eu já tenho o terminal aqui de um lado e do outro também. Então, ele vai estar aqui, os dois. Vou colocar ele em cima da minha peça, na parte superior aqui da minha peça. Se você sentir dificuldade, nessa hora você pode passar uma costura antes de colocar o forro. Mas, se você também já tiver aí uma possibilidade, experiência na costura, é só vir com o forro, lembrando que é sempre o avesso do forro, virado com o direito, né? Então, é direito com direito da estampa. Sempre pensa nisso. Tanto do avesso do forro, quanto do tecido principal. Fiz isso. Agora, a gente vai passar uma costura reta bem na pontinha aqui. Lembra de colocar e mudar o cursor da sua máquina de costura. É legal você colocar o cursor, que é pra zíper. Então, quem não conhece... O pezinho, né? É o pezinho, isso. É uma sapatilha, né? É um... que você pode colocar, ó, pra zíper. Ele tem esses dois ladinhos. E o ladinho que você vai deixar com espaço vazio é onde tem o zíper. Pra que ele não pegue ali, não puxe. Vem e passa uma costura, então, reta bem nessa partezinha do canto superior aqui. Retrocesso do início ao fim. Passou. O que a gente vai fazer? Tudo que você fez nessa parte, aí é só você desvirar aqui. Se você quiser, você também pode passar uma costura de rebate. Rebater. Isso, pra rebater bem na hora do zíper. Fez isso. Lembra só o seguinte, a sua costura, ela tem que... Os seus botões, eles têm que estar todos presos aqui. Então, a gente já fez toda aquela parte do botão, o nosso preso. Ela vai ficar assim, olha, com o botão bem bonitinho. Já fiz a costura aqui. Ah, ficou lindo no zíper rosa também. Ficou legal com rosa também, né? A graça, né? Combinando com os botões, né? Combinando, né? E aí, ó, o forro tá aqui. O que a gente faz? Fez isso, vira a peça pra você e é só colocar a parte de trás. Eu não coloquei botão, mas aí fica ao seu critério. Se você quiser colocar botão, você também pode. Coloca direito com direito. Passa uma costura reta aqui em cima também. Depois que você fez isso, você vai virar e na parte do forro, a gente vai colocar forro com forro, tá? Eu tenho outro forrinho aqui. Coloca em cima e é só isso. Fez isso, você vai pegar, abrir a sua necessaire. Ela vai tá assim, olha. E é só fazer o desvire. Eu vou mostrar até, porque assim, ó, não tem segredo aqui, ó. Eu até deixei o forrinho aberto. Você tem duas possibilidades, tá? Se você quiser colocar o botão, a amostra, como ele tá aqui na manta, ou também pra dentro da manta. Esconder, né? Esconder também. É só desvirar e aí eu vou dar uma sugestão. Aqui ela já vai tá perfeita, com o seu zíper, peça rápida e fácil. Aí eu falei assim, poxa, ela virou uma carteira, uma necessaire, mas eu queria fazer com que ela também pudesse ser usada de forma transversal, né, de ovo. Ah, foi aí que você pôs o ilhós. Então, eu vim aqui e olha que ideia legal. Eu coloquei o ilhós, tá? O ilhós, ele tem que ser colocado, olha, eu vou até mostrar, nesta parte da nossa necessaire, que é a parte do linho, tá? Vai ter o forro. Não se preocupa, porque o ilhós, ele vem com o aplicador de ilhós e na parte de cima é o vazador. Esse vazador, ele fura tanto o papel quanto o tecido também, olha, vou mostrar aqui. Você vai fazer e vai medir no biquinho da sua necessaire. Fez isso, tirou, vai ficar aqui um excesso de tecido, é normal, é só você cortar. Cortou o excesso, eu vou colocar, como eu coloquei nela ali, um dourado. Mas, lembrando que você pode também, ó, tem uma variedade incrível, é um conjunto de ilhós também coloridos, tá? São dez cores que você tem aqui pra usar, abusar. E é só você, olha, encaixar o seu ilhós, venho com o meu aplicador que está aqui, na parte de cima ele já vem. Vai dar um acabamento, hein? É um acabamento, todo desenhado, como que você tem que ir, e é só, olha, apertar. Apertei, olha só que legal que ficou. Você pode colocar em bolsas, pode colocar em necessaire. Fica muito legal. E aí eu só coloquei aqui, é o que você tem em casa, sabe? Aquele terminal, aquela última peça do chaveiro. Olha só que legal, é chaveiro mesmo, viu? E aí só encaixei aqui e coloquei a nossa argola, que pode ser feita de tecido também, se você quiser. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, mas ficou chique demais. Não ficou? Enquanto colocamos o The Instagram da Tati, põe música que a Tati vai desfilar com a bolsa agora. Põe a música que ela vai desfilar agora, quero ver. Vamos lá, Tati, na passarela da ateliê. Mas é linda demais a bolsa, né? E aí sugestão dupla, hein? Ou usar assim como a Tati tá, que é soltando com... Como se fosse com uma alça de bolsa, né? Exatamente. Ou tirando ela, é uma carteira. E é uma carteira de mão. Até eu falei, puxa, pode ser até de festa também. Ou que nem você disse, infantil também. Ela falou de festa, porque foi o casamento dela. Ela só tá pensando em festa, hein? Olha lá. E o Ricardo tá assistindo aí, ó. Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Ela chegou no estúdio. O pessoal falou, como é que tá a vida de casar? Ela falou, não paro de lavar e passar. Eu falei, ô Ricardo, ô Ricardo, chega junto lá. É uma roupa por dia. Ó, é brincadeira, não. Brincadeira, claro. A professora Nisse Manso tá te mandando beijo. A Rita, muita gente mandando mensagem, né? Esse é o Instagram dela, é Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Eu tô sabendo que vai vir novidades, já pode falar, tem que esperar. Como é que é, Tati? Conta pro pessoal aí, pra que estão te assistindo. Obrigada, doutor. Assim, vai ter um curso que eu vou lançar agora, se Deus quiser, aí em outubro. Então, é um curso com 40 peças pra iniciante. A começar do Beabá, quem nunca costurou, nunca viu uma máquina de costura. Esse é o momento, e é no final do curso, você vai receber um certificado. Então, é pra capacitar mesmo. Ô, Tati, a ideia é peças que as pessoas vendam e ganham dinheiro, necessário, bolsinha. Porque a gente olha nas suas peças, nossas câmeras estão mostrando. São peças vendáveis, né? Assim, rapidinho, dá de presente, vender. Peças baratas também, essa é a ideia. Essa é a ideia, e são vários nichos. Então, eu separei por módulos, tem nicho maternidade, PET, linha PET, linha escolar, infantil, linha masculina, bolsas, uso pessoal, viagem. Então, assim, é pra realmente ter um curso completo com linhas e peças que você pode aí usar e assistir durante quantos anos você quiser. É um curso com tempo indeterminado, então aproveita. Tenho certeza que o Toninho vai ser o primeiro a assinar esse curso, né, Toninho? Não só pela filha, mas como também que ele falou que vai vir aqui ensinar uma necessária. Vou te esperar, hein, Toninho? Agradecer demais a Tati, que daqui a pouco tem ele na Cândido com uma peça linda, um porta-bolo, pra você levar pra sua casa, passear, levar, de repente, pro piquenique. Muito bacana a sugestão. Antes, agradecer e mostrar os produtos da Lan Max. A Lan Max trazendo uma linha completa de produtos pro seu artesanato. Tem base de corte, tem régua, cortadores, tesouras. Muito bacana a gente ter aí essa variedade de materiais que a Lan Max traz, pra auxiliar você que trabalha com costura criativa, você que trabalha com patchwork. Olha que interessante aí toda essa variedade de materiais. Mas, Doutor, onde que eu encontro os produtos da Lan Max? Vocês encontram os produtos da Lan Max nas lojas de todo o nosso Brasil? Acesse o site lanmax.com.br pra conhecer um pouco mais dos produtos, né? Vocês estão vendo aí a própria Tati, ele usou alicate de pressão, entre outros produtos, como as tesouras, que tem feito toda a diferença, tesoura de titânio, tem os calcadores, sapatilhas, os próprios alfinetes, que a Unice Man se adora. São os produtos da Lan Max, tá aí o site pra vocês. E eles também estão lá no The Instagram, trazendo novidades aí. Mandar um beijo pra toda a turma da Lan Max. Mas, Patch Art com Lan Max também estão no The YouTube. Muito legal, porque aí vocês estão conferindo um pouco dessas novidades. Um beijo pra toda a turma da Lan Max acompanhando o nosso programa. Mostrar pro Brasil inteiro, sapatilha e calcador de overlock. Esse aqui, a própria Helena Cândido vai utilizar já já, mas eu quero mostrar imagens. Se você não conhece este calcador de overlock, ele serve na sua máquina de costura, qualquer máquina de costura, não necessariamente da Singer, qualquer máquina doméstica, até as antigas, tendo ponto de zigue-zague, já pode utilizar o calcador de overlock. Que ele dá um acabamento, ele refila, né? Ele tira o excesso do tecido e dá um acabamento pra suas peças, principalmente de patchwork e costura criativa. Ele vai tirando o excesso, ó, e vai dando um acabamento. Esse calcador, se você não tem, ele é campeão de vendas. E hoje eu tenho aqui, ó, calcador de overlock, calcador de teflon, que são aqueles plásticos e também pra que ele trabalha com teflon, né? E aqui eu tenho três tesouras de titânio de excelente qualidade. Então eu tenho overlock, teflon e tesoura de titânio. Esse kit aqui, prestem atenção, hein? De R$ 219, hoje ele vai sair por R$ 149,90. Repita, Doutor, de R$ 219, hoje ele vai sair por R$ 149,90. Porém, os primeiros R$ 30,00 que adquirirem por esse preço, vão receber de presente alfinete cabeça-flor, que a Unice Manci tá assistindo, eu vou mandar alfinete cabeça-flor a caixinha e vou mandar essa régua múltipla, que tem canto mitrado, caixinha de leite e circular. Então esta régua e também o alfinete pra patchwork, que a Unice Manci tá assistindo, serão os presentes que você vai receber ao adquirir esse kit por apenas R$ 149,90. São 30 primeiras pessoas que vão receber o presente pelo site africanartesanato.com.br. Lá no site tá tendo a ação da roleta, girou, ganhou. Muitas promoções, mais de 600 estampas de tecido, tem tecido de Natal, então vai no nosso site africanartesanato ou pelo WhatsApp. Você tá precisando de tesouro, é esse kit mesmo. Você pode pedir pelo 0 operadora 11, 96388882. 96388882. Somente as 30 primeiras pessoas vão levar esse kit de presente, que é a régua mais o alfinete cabeça-flor. Bora pra aula, Anice? Anice? Tudo bem, Eliana? Tudo bom e você? Anice vai olhar se você tá usando o alfinete. Ah, é, né? Vamos usar o alfinete. Em algum momento aqui eu vou usar o alfinete. Tudo bem, Cândido? Tudo bom e você? Bom dia. As peças tão lindas pra variar, hein? Obrigada, obrigada. A produção tá de olho no bolo, hein? Hoje eu trouxe uma peça muito fácil também. É. Tá de olho no bolo, né? Mas pode deixar que nós vamos abrir esse bolo aí depois. Me fala um pouco da peça. A ideia é uma peça pra levar pra passear, né? É uma peça assim, normalmente, quando você vai na casa de alguém, que você leva um prato, leva um bolo. As minhas alunas, por exemplo, quando vão em aula, né? Que a aula presencial tá voltando. Ela sempre leva um bolinho. Então, essa é uma forma fácil de você tá levando. Se você fizer maior, por exemplo, você pode fazer pra uma refratária, levar uma lasanha no domingo, na casa da sogra, entendeu? Isso aqui é muito simples de fazer, então você pode mudar o tamanho, dependendo da forma e o que você quiser carregar. E tem uns acessórios ali, que eu achei legal, né? Isso. Na parte interna. Eu fiz um... Porque você leva um bolo, então você sempre leva um guardanapo, uma faca, uma pazinha pra cortar, né? E pensei pro piquenique levar, né? Eu comentei isso no começo. Bora pra nossa aula, que tem muito detalhe essa peça. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, olha. A medida que eu vou dar é dessa peça aqui, mas você pode brincar com essas medidas, tá bom? Então, aqui, ó. 70 centímetros por 40 de largura. Eu vou colocar na manta e vou fazer já um quilt, que eu gosto de quiltar pra fixar bem na manta. Mas eu tenho que deixar uns 10 centímetros de cada lado sobrando, tá? Pra eu fazer o acabamento aqui. Então, eu sempre gosto de colocar aqui, olha, um viés, só pra dar o toque da cor. Então, eu cortei com 4 centímetros esse viés e dobrei ao meio. Dobrei ao meio, eu vou colocar aqui. E essa parte aqui é os 40 por 8,5 centímetros de largura, que é a parte que vai aqui em cima. Então, eu vou colocar em cima desse viés. Vou usar o alfinete, Eunice. Pra prender tudo isso aqui. E vou passar um pezinho de máquina. Aqui, pra prender toda essa lateral aqui. Então, vem aqui na costura reta mesmo. Qual que é a manta, tão perguntando? Eu tô usando a R200. Mas também, se você quer mais durinha, pode usar a R200 também, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Depois, as medidas estarão no nosso site, tá? Pra quem não conseguiu anotar as medidas, que às vezes fica um pouco corrida, eu sei. Depois, deixaremos no nosso site pra vocês. Então, tá aqui, ó. Costurei essa parte, tiro os alfinetes aqui. E eu vou passar isso pra essa parte aqui, ó. Passa, tá vendo? Esse viés, ele vai ficar solto, é só um enfeite mesmo. Essa é a parte de fora da peça, né? Essa é essa parte aqui, ó. É, a de fora, né? Tá? Tá. Então, eu vou passar, passo uma costura rebate, e aí nós já podemos fazer a mesma coisa do outro lado. Tá. Se quiser fazer um quilte nessa parte, também pode. Eu vou só passar uma costura aqui no final. Só pra segurar tudo, né? Só pra segurar tudo. Enquanto isso, quem tiver dúvida, quiser mandar mensagem pra Eliana, um beijo, como é o caso da Elie, que falou que ama o seu trabalho de Campos do Jordão. Ai, obrigada. Muita gente parabenizando você, falando que as peças estão maravilhosas. A Angelina tá agradecendo que as manhãs são mais alegres e criativas. Muito bacana. Aí, não esqueça de falar da onde estão assistindo aí. Se tiver alguma dúvida ou quiser mandar um beijo pra Eliana, fiquem à vontade. É, pode mandar muitos beijos aí pra mim. Deixa eu só, que a linha saiu aqui, eu tô repondo. O programa ao vivo tem dessas coisas, né, Doutor? Faz parte. Olha, do lado de lá vai fazer a mesma coisa. Eu não vou fazer por conta do nosso tempo aqui. A medida total fica? A medida fica em torno de 80 centímetros, 85 centímetros, tá? Depende do pezinho de... Por 40. 85 por 40, perfeito. Então, vai fazer a mesma coisa do lado de lá. E aí, o que nós vamos fazer? Passar o overlock em volta de tudo isso aqui. Então, eu vou trocar o pezinho. Aqui, ó. A peça ficou bem legal. Vamos mostrar a peça de novo pra quem tá chegando agora? Enquanto ela vai trocando o pezinho, é um porta-bolo, né? Pra levar pro piquenique, pra levar pra passear. Ele abre, você coloca lá dentro o garfinho, coloca o guardanapo. Uma peça, um presente de Natal, assim, espetacular. Pra vender também. Ela deu sugestão de porta-bolo, mas podia ser, inclusive, uma lasanha, ela sugeriu. Deu até fome, hein? Tudo bem que tá cedo, mas uma lasanha, meu Deus, hein? Olha que bacana a sugestão da Eliana. É verdade. Então, aqui, olha. Depois que eu fiz essa parte, eu vou passar o overlock em volta de tudo. Porque é muito mais rápido, né? Então, eu vou passar aqui só pra sugerir. Você corta um pedacinho pra você introduzir aqui no pé. Pera aí, coloca bem devagar que pro câmera... Isso, perfeito, Eliana. Você tem que usar um ponto de zigue-zague aqui. Então, ao mesmo tempo... Que você vai dando o acabamento... Tá dando pra ver ali? Sim. Ele vai tirando o excesso. Ele já vai tortando, tá vendo? Olha aí que imagem perfeita, hein, Toninho? Tá mostrando que tá saindo, ó. Mostrar de longe, ó. Fica uma parte da manta, sai, ó. Isso. Então, você vai passar o overlock em volta de todo o trabalho, tá? Aqui, por conta do nosso tempo, a gente já traz um... Pra variar, né? Passado, né? Então, olha aqui, ó. Eu fiz os dois lados, passei o overlock em tudo. Então, agora eu tenho que fazer esse suporte aqui, ó. Que é a abertura pra pôr o bambu. Pra pôr o bambu. Então, o que que é? 20 por 11 centímetros. Eu vou dobrar aqui e costurar esta lateral que tá aberta aqui. A lateral não, o lado que eu encostei aqui, ó. Só costurar aqui e vou desvirar essa parte, tá vendo? Que fica esse tubinho? Sim. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar no ferro, vou fazer quatro vezes isso. 20 por 11 centímetros. Vou costurar, desvirar e passar. Passei, eu vou dobrar ao meio. E eu vou posicionar nos quatro cantos dessa peça aqui. Então, onde que eu vou colocar? Vou marcar dois centímetros do final de cada parte aqui, ó. Deixa eu pegar um giz. Com a abertura pra cima. Não, é, na verdade é assim, ó. Deixa eu mostrar melhor. Marco dois centímetros em cada canto aqui. Então, tá aqui, ó. O tubinho que eu fiz, ó, virou um tubo. Então, o tubo, as duas partes abertas desse tubo vão se encontrar. E essa parte aberta, pra cima aqui no nosso trabalho. Então, ela fechou e fechou de novo o que ela tinha fechado. Isso, exatamente, ó. Aí vai ficar só essa abertura pra gente introduzir o bambu. Vou fazer isso nos quatro cantos, deixando a dois centímetros de cada lado. Se você quiser passar um zigue-zague pra prender antes, tudo bem. Vai fazer isso nos quatro cantos. E aí, essa parte tá quase pronta já. Tá vendo? Já tá com suporte. Isso aqui vamos chamar de suporte das alças. Então, vai passar uma costura aqui. Pra já ficar no lugar. E vamos reservar isso aqui. Só mostrar a peça pronta um segundo. Tem muita gente pedindo pra mostrar a peça pronta. Só um minutinho, mostra a peça pronta pra mim, produção, por favor. Aí, só mostrar a peça pronta aí, ó. Perfeito, aí tá mostrando bem os detalhes dela, né? Então, essa parte eu vou reservar aqui. Eu vou fazer o forro dela, tá? Então, o forro dela, o tecido que vai do forro é o mesmo tamanho disso aqui, com três centímetros a mais de comprimento. A largura é exatamente a mesma. Por que esses três centímetros a mais? Porque nós vamos colocar um bolso. Então, deixa eu colocar aqui. Então, tá aqui, ó. Nós vamos colocar um bolso nessa parte aqui. O bolso, eu fiz aqui com um plástico. Então, eu peguei... A parte interna, né? A parte interna. Eu cortei o plástico, cortei um tecido de seis centímetros e já dobrei a pontinha aqui, tá vendo? No ferro. Então, eu vou posicionar aqui. E vou costurar essa parte aqui. Então, aí que eu preciso... Vou ter que trocar de novo esse pezinho. Ó, enquanto ela vai trocando, coloca o site pra mim, porque o kit de hoje, né? Ele é a sapatilha de overlock e a sapatilha de teflon, que é essa sapatilha aí, que a professora Eliana Cândido vai utilizar. São os dois calcadores que fazem parte do kit, mais três tesouras de titânio e de presente vai a régua e o alfinete pra alegria da Eunice Mansi. Esse kit aqui de R$ 219,00 por R$ 149,90. A própria Eliana Cândido já mostrou a sapatilha de overlock e agora ela vai mostrar de teflon. O telefone tá aí pra você garantir aí o seu kit. E os 30 primeiros que adquiriram o kit hoje vão ganhar de presente alfinete, cabeça-flor e também a régua multiuso, que é essa régua que faz o canto mitrado, caixinha de leite e circular, tá bom? Esse kit de R$ 219,00 por R$ 149,90. Ou pelo site, os 30 primeiros vão ganhar o presente ou pelo WhatsApp. Tá aí esse número de WhatsApp, você pode mandar mensagem ou assim que acabar o programa, você manda mensagem pra nossa equipe do Televendas. Agora é a hora de você mostrar a de teflon, que é a que costura plásticos, é o que a gente fala, né? Isso, então a de teflon é simples, você só desconecta aquele pezinho comum, desceu aqui, ó, já tá conectado. Opa, isso, ó, já tá conectado. Ele é bom porque ele ajuda a deslizar quando nós temos plástico aqui, ó. Então eu vou passar um pezinho de máquina aqui nele. Você viu que quando eu costurei aqui, eu costurei em cima do tecido, então até ele desliza melhor, mas quando eu for virar isso aqui, que eu for rebater, o pezinho vai passar em cima do plástico. Por isso a necessidade desse pé de teflon, porque aí ele vai deslizar. Escorrega melhor, né? Ele escorrega. Tá vendo aqui, ó, esse aqui, ó, já passei aqui. Só vou mostrar, né, pra... Pra ver que ele vai. Pra quem trabalha com necessaire, é muito legal, né? Bolsa necessaire, usa muito plástico. Muito, exatamente. Esse plástico qual é, Eliana? Cristal, qual gramatura? Esse aqui, eu acho que é o 100. É o 100. É o 100, tá bom? Mais grossinho, né? Eu vou mostrar porque tá enroscando um pouco a linha aqui, então a linha que tá estourando lá. Então aqui, ó, costura, ele desliza super bem o pezinho. Eu tenho um aqui pronto, tá vendo? Aqui, e eu vou colocar no centro um velcro. Coloquei esse velcro aqui, então eu vou vir aqui, posicionar. Essa é a parte interna, né? Interna, interna. Como se fosse forro. Eu vou posicionar 28 centímetros o bolso, e com aquele mesmo pezinho, olha, eu vou costurar pra ele ficar no lugar. Então, quando eu vier pra cá, ó, Doutor, eu tenho que passar pro lado de cá o velcro. Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó? Positivo e negativo, o macho e fêmea. Isto. Então, como que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar aqui. No que eu venho com o bolso aqui, ó, eu vou passar a costura, então eu já vou colocar o velcro de um dos lados. Vou mostrar aqui assim, ó. Vai costurar essa parte, e eu vou ter de um dos lados o velcro. Então, pra eu colocar, achar onde eu vou colocar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o velcro aqui, nele já costurado. Vou ver com um giz, e vou sujar essa parte de trás do velcro aqui. Quando eu viro aqui, ó. Já vai marcar onde tem que colocar. Ele vai marcar aqui, ó, onde que eu tenho que colocar. Tá? Então, eu pego essa parte, venho aqui, e faço a costura. Tá? Feito isso... Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu só posicionei o plástico em cima, e eu não tenho um acabamento. Então, o que que eu tenho que fazer? Lembra aqueles três centímetros que eu falei a mais, que a gente tem que ter? Então, eu vou dobrar ele em cima do plástico, e vou passar um pezinho de máquina aqui. Então, por isso, eu vou consumir aquilo que tá a mais, pra que quando eu vire pra cá, ele esteja totalmente acabado. Uma vez acabado, então aí eu vou trazer pra essa parte aqui, vou colocar direito com direito, vou posicionar aqui. Se tiver sobra, deixa sobrar do lado que não está o bolso. Sem as duas laterais. Sem as duas laterais, nós só tínhamos posicionado o suporte, né? Então, feito isso aqui, eu vou prender direito com direito, pra eu costurar em volta de tudo isso aqui. Eu vou deixar um pedaço aqui no meio, pra desvirar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar olhando a manta. Por quê? Tá vendo aqui, doutor, dá pra ver que ele tem um espacinho pra eu poder pôr a mão? Então, eu tenho que fazer esse espacinho aqui agora. Ah, senão ele vai ficar muito rente, ele não vai ter espaço. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no centro, eu vou marcar 3 centímetros. E da lateral pra dentro, eu vou marcar 13 centímetros. Aqui e 13 centímetros aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o pezinho de máquina, vou fazer a mesma coisa do lado de lá, tá? Vou passar um pezinho de máquina em volta, só que quando chegar nessa parte, eu tô vindo aqui com o pezinho de máquina, tá dando pra ver essa parte? Finde. Quando chegar nessa marcação que eu fiz, eu vou costurar em cima da marcação. E aí, eu vou virar pra cá. Eu acho que não vai dar tempo de eu trocar a linha, Então, eu só vou explicar, tá bom? Enquanto isso, que eu vou te falar o que tem de beijo pra você. Sueli Benadotti mandando beijo. A professora Eigla mandando beijos. Osasco, a Margarida, falou que programa maravilhoso. Obrigada, beijo pra todas elas, viu? Começamos bem, Santo André, programa lindo. A Tati junto com a Eliana, as duas maravilhosas. Olha, você tá gostando do programa? Não esqueça de ir lá, deixar um beijo pra Eliana Canto, falar que gostou, porque eles vão lá ver se vocês mandaram mensagem, viu? Isso mesmo. Então, como eu costurei aqui em cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar essa parte. Eu vou simular o corte, pelo menos pra dar pra entender, tá bom? Tirar o excesso ali, né? Eu vou cortar, deixando um pezinho de máquina pra dentro da marcação que eu fiz. E aí, essa parte do cantinho aqui, ó, Essa parte do cantinho aqui, eu tenho que fazer um picote. Vou fazer dos dois lados e vou desvirar pra aquela abertura que eu tive. Depois que eu desvirei, botei isso aqui, ó. Os suportes que nós colocamos, ele vai estar encaixado aqui, ó, aberto. E eu rebato em volta disso tudo, tá? Então tá aqui, ó, no meu bolso. Deixa eu tirar esse. Então, agora eu vou fazer com uma outra parte de 90 por 27 centímetros, eu vou fazer a mesma coisa. Pôr na manta, mas isso aqui não tem nada pra colocar. É só uma tira de 95, 90 centímetros por 27. Vou quiltar, vou colocar o forro direito com direito, costurar totalmente, deixando uma abertura igual eu fiz, desvirar e rebater. Então eu vou ter essas duas faixas aqui. O que que eu tenho que fazer agora? Centralizar. Achar o centro disso aqui e o centro disso aqui, centralizar. E essa que vai dar uma estrutura pra base dela. Exatamente. O que que eu vou costurar? Uma dessas laterais mais longa, vou prender tudo, vou virar ao contrário e vou costurar essas duas laterais mais curtas. Vou deixar um ladinho aqui, ó, aberto. Tá? Nessa parte onde eu fecho, eu coloco o velcro. Então... Ah, é aqui que você fecha ali. Aqui, ó. Eu tenho uma com velcro aqui, ó. Você coloca depois o velcro. O que eu coloquei, posso colocar até antes, eu já posso vir com ela aqui, ó. Uma do lado de dentro... Sim. E o outro do lado de fora. Porque quando abraça, eu fecho aqui. Aí fecha o outro lado. Costurei aqueles três. Aí eu vou mostrar a pronta, que eu acho que é mais fácil aqui, ó. Olha que espetáculo. Eliana Cândido, hein? Que peça incrível. Quanto você venderia ela, Eliana? Se fosse pra vender essa peça, hein? Uns 120 reais. Ah, tá barato. Eu mais. Eu ponho uns 150, 180. Que presente espetacular, hein? Ó, lembra que nós deixamos um lado aberto? Sim. Porque é uma bolsa. Você pode cortar um papelão, como você pode cortar um MDF de 3 milímetros, só pra te dar estrutura aqui. Pra segurar melhor. Olha, na hora que for vender o seu artesanato, utilize sempre as maquininhas da Samap. Se você ainda não tem a sua maquininha, peça pelo samap.com.br. Considera ela no Brasil inteiro a maquininha do artesão brasileiro. Agora tem o Samap Link. Você manda o link pro seu cliente. Não precisa levar a maquininha até ele. Na hora que for vender a sua maquininha, na hora que for vender o seu artesanato ou o seu serviço, utilize sempre as maquininhas da Samap. Como é bom ter a Samap conosco, hein? É o seguinte, rapidinho, eu vou colocar a imagem da sapatilha de overlock, porque a Eliana Cândido mostrou a overlock, mostrou a teflon e mostrou na prática como esses dois calcadores que servem sim na sua máquina de costura vão fazer toda a diferença no seu artesanato. Hoje eu tenho agora, nessa segunda-feira, pra começar a semana com o pé direito. Eu tenho overlock, mais a sapatilha de teflon. Olha só, não vai dar tempo da gente mostrar, né? Overlock mais a teflon, mais três tesouras de titânio de excelente qualidade. Top de linha as três tesouras aqui por apenas R$ 149,90. De R$ 219,00, hoje, segunda-feira, vai sair pras 30 primeiras pessoas por R$ 149,90. Porém, os 30 primeiros, na verdade o preço é pra todo mundo, mas os 30 primeiros que adquirirem hoje vão levar alfinete cabeça-flor pra alegria da Unisimance e essa régua multiuso, que é canto mitrado, caixa de leite circular. Essa régua maravilhosa vai de presente com a caixinha de alfinete pros primeiros 30 que adquirirem esse kit por apenas R$ 149,90. R$ 149,90 ou pelo WhatsApp também, hein? Ou o site ou o WhatsApp. Aproveite porque é uma promoção exclusiva. Vamos colocar o The Instagram dela? O tempo tá acabando pra variar? Temos que aumentar o tempo aqui, hein? Eliana Cândido, Ponto Oficial. Eliana, pediram pra voltar pra ensinar maçã, pediram pra mostrar as peças todas. Fala um pouco das peças e do seu curso que logo, logo vem por aí. Logo, logo. Ele tá previsto pra novembro, né? Mas vai ser um curso assim onde elas vão participar comigo, né? O sistema vai ser muito legal. As peças, eu gosto sempre de tirar coisa diferente, sempre misturando o patchwork com a costura criativa e fazendo uma costura criativa diferente, vamos dizer assim, né? Então... Parabéns, viu? Tá maravilhoso. Obrigada, obrigada. Eliana Cândido, Ponto Oficial. Agradecer, Eliana Cândido, a Tati, a você pelo carinho e pela audiência. Fique com a programação na TV Gazeta. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado! Música Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltro Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato